O acidente Nebe acontece em área Manatutu e ela é processo de investigação. O acidente Nebe, Bacofila e a área Subambot, município Manatutu e a lorança no Ressinualo Fulangnei, onde resulta passageiro ida lá com vida e ela é processo de investigação. Neste momento é processo de investigação, mas então estou até na carta que a vítima ainda lá com vida e ela é fato de acontecer o acontecimento. O restante, Cane Camão, Bacofila e o transporte para Manatutu, hospital Manatutu, Bacofila e se agrava, transporta para o hospital de Vida Valdares. Então espera que a gente se inscreva no Ressinualo Fulangnei e Ressinualo Fulangnei para recuperar o processo agora, polícia de trânsito, comando o município Manatutu, agora o processo. Tiro plano e a tempo para a polícia de trânsito se realou a operação conjunta onde identifica bis Nebe para Latuir Fatin, no Halay Latuir Regres, no Nebe Levita, acidente de tráfego e a futuro. Dilma Sujeti, GmN.